Música Sejam bem-vindos ao seu programa Em Busca do Amor. Onde é que os seus olhos estão colocados? Naquilo que você espera alcançar, que aconteça na sua vida? Ou porventura você tem estado preso às decepções, aos traumas, às coisas que não deram certo no seu passado? Bom, nós estamos aqui nesse programa para poder levar você a sonhar e a superar as decepções e desilusões que você eventualmente teve na sua vida. Veja só esse pensamento que eu partilhei no nosso Instagram da Terapia do Amor. Se você quer se livrar do passado, por exemplo, de dor, de decepção, de traição, de angústia, de violência, de tudo o que você sofreu, se você quer se livrar do passado, precisa começar a desviar a sua atenção dele. E a única maneira de fazer isso é olhar para frente. Você precisa olhar para frente. Quando a pessoa olha para frente, quando a pessoa coloca os olhos dela no futuro, então ela vai começar a deixar de alimentar os sentimentos e traumas do passado e começar a sonhar. Só que existem pessoas que estão tão presas às decepções da vida, elas já foram tão feridas, tão machucadas, que elas já não conseguem mais sonhar. Elas estão num relacionamento tão destruído, tão delapidado, que elas já não conseguem esperar nada de bom da pessoa. E somente Deus para transformar, somente Deus para trazer de volta a fé, a esperança. E nesta quinta-feira nós teremos uma reunião muito especial para que você possa resgatar a esperança de um futuro e aprender a construir com Deus sobre um alicerce sólido para que aquilo que você conquistar, seja na família, na vida sentimental, amorosa, ou em outra área da sua vida, não venha a ser destruído. Eu vou colocar o depoimento de uma família que foi transformada da água para o vinho por conta de terem vencido os problemas que as faziam olhar para trás e terem colocado os olhos para frente. A fé é a certeza do que se espera. Espera futuro. A convicção daquilo que se não vê. Você não está vendo coisas boas, mas pela fé você pode alcançá-las. Eu e meu marido estávamos casados há 32 anos, mas no início era uma relação básica com filhos, trabalho e essas coisas assim. Desde que entramos na igreja e começámos a ouvir a reunião dos casais, acho que nos uniu mais, entendemos-nos mais, temos a percepção de o que temos que falar na hora certa e o que devemos fazer, respeitar mais um ao outro e amar-nos cada vez mais, não é? Supostamente. Saber lidar com a situação, mesmo com os filhos e tudo, saber lidar com tudo. Eu aprendo aqui a saber lidar com tudo. A gente praticamente, era trabalho, casa e pouco falávamos e por aí fora, e muitas vezes até saímos sem nos falar e a partir do momento que nós começámos a ouvir a palavra de Deus sobre a relação, sobre o casal, começou a dar frutos e hoje estamos aqui por esses motivos mesmo. Ajuda a vos manter cada vez mais unidos, como um pilar em quebrar. Exatamente, muito mesmo. Com 32 anos nós temos lua de mel autêntica, aprendendo aqui, tudo aqui. Se não fosse Deus, eu certamente nem casada estava. Não estava mesmo. Dá-vos então, sobretudo, as bases essenciais para a pura felicidade, uma união autêntica e uma família completa. Sim, sim. Tanto é que o que nós aprendemos aqui passamos para os meus filhos, porque eu tenho quatro filhos grandes já, já todos casados, e a base que eu passo para eles, eles também as têm, não é? Eles também têm, andam na igreja, conhecem a palavra, por isso, o que eu aprendo, passo para eles e eles também aprendem, porque eles também veem. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio, e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122. Você viu aí esse depoimento maravilhoso, e você pode ter certeza que Deus, Ele faz o impossível na vida de quem o busca. As mulheres que me assistem agora, terão a oportunidade, nesta quinta-feira, de estarem 3 horas da tarde. Caso não possam, podem vir também 8 da noite, 10 da manhã, participar desta reunião de família, a terapia do amor. Porém, a tarde das mulheres sábias e humildes, é para aquelas mulheres que vão estar recebendo uma participação especial da dona Núbia Siqueira, esposa do seu bispo Domingo Siqueira, que vai falar de mulher para mulher, numa reunião especial, sobre essa sabedoria. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Quando a pessoa quer edificar uma construção, ela não edifica sobre a areia, ela edifica sobre um fundamento sólido. Normalmente, grande parte do investimento de uma construção está no fundamento. E o fundamento que Deus nos dá, a nossa família, o nosso casamento, quando está apoiado sobre a palavra de Deus, então, se torna forte, se torna robusta. E a sabedoria é aquilo que constrói. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A insensata com as próprias mãos destrói. O que eu posso fazer para construir, para somar, para unir? O que eu posso fazer para resolver os problemas? O que eu não devo fazer, porque senão eu vou destruir a minha família? Bom, você vai aprender isso nesta tarde das mulheres sábias e humildes. Esta quinta-feira, três horas da tarde, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. E você é o nosso convidado especial. Eu vou colocar o trecho de uma das palestras que eu realizo sempre com a minha esposa, quinta-feira, logo após um convite falando sobre a mulher sábia, e eu já volto. Por vezes, a pessoa cria a expectativa do que ela quer, do que ela sonha, do que ela deseja. Mas ela não olha para si. Todos nós somos uma referência, seja boa ou má. Qual referência você tem sido? Você já reparou que quando você vai iniciar um relacionamento, você quer referências? De quem é aquela pessoa, do que ela faz, do que ela fez, de quem é a família dela, o que ela trabalha e tal. Então você é uma referência. Qual a referência que os seus pais dão de você? Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, na faculdade, seus professores. Quando Rebeca estava sendo observada pelo servo de Abraão, ela não sabia que estava sendo observada. E quantas vezes a pessoa, ela deixa para ser uma referência, só quando ela tem um interesse? Aí ela muda a figura. Ela tira uma máscara e põe a outra. Para parecer bem. Por isso que você tem que ter cuidado quando vai iniciar um relacionamento, porque a pessoa quer mostrar tudo de bom para impressionar. Só que depois o príncipe vira um sapo. Lá na história, o sapo virou príncipe. Mas muita gente é o contrário. O príncipe tem virado um sapo. Por quê? Porque ela se deixou enganar, não quis saber das referências, se deixou levar pelas palavras, e não viu de fato. Então, você tem que ver. Mas mais do que ver, você tem que ser. Em todo o tempo. Por interesse ou naturalmente. Você tem que ser uma referência do que é bom. Sabedoria e humildade. Vossa e mulher possuem estas duas virtudes? Sem elas, é impossível construir uma vida realizada e feliz. Sem elas, vai acarretar problemas. Tristezas e decepções. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas insensata, com as próprias mãos, a derruba. Num encontro somente para mulheres, irá compreender a importância da sabedoria e da humildade. E, sobretudo, o quanto são capazes de promover a felicidade individual e familiar. Numa palestra exclusiva, realizada por Núbia Siqueira, marque presença na Tarde das Mulheres Sábias e Humildes. Dia 29 de Abril, quinta-feira, às 15 horas, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do Antigo Quartel Militar da Constituição. Todas as mulheres estão convidadas para estar conosco aí, nesta tarde especial, com as mulheres. A Tarde das Mulheres Sábias e Humildes. Porque só pode receber a sabedoria quem tem humildade para aprender. E toda mulher que quer aprender vai estar conosco, nesta tarde de quinta-feira, 3 horas da tarde. Faça um esforço por isso, aqui no Cenáculo do Porto, exclusivamente, com a participação da dona Núbia Siqueira. 3 horas da tarde, hein? Todas as mulheres estão convidadas. Você que não conhece o trabalho desenvolvido pela Terapia do Amor, pode aceder à nossa rede social, Terapia do Amor Portugal, no Facebook. Você pode acompanhar todo o trabalho que nós temos desempenhado, Terapia do Amor Portugal, como também no nosso Instagram, Terapia do Amor Portugal. Você pode ter acesso a todo o conteúdo. Nós temos realizado toda quinta-feira uma palestra especial e estão aí alguns ensinamentos práticos. Eu vou colocar mais resultados do Amor Inteligente e eu já volto. Desde a minha infância, eu cresci vendo o meu lar, meu pai e minha mãe brigando muito. Era uma rotina muito grande de brigas e de separações. Isso gerou em mim traumas. Eu tinha dificuldade de me relacionar com outras crianças. E eu acabei levando tudo isso para os meus relacionamentos. Eu tinha um pensamento comigo, de que eu pensava assim, eu vou fazer tudo diferente. Vai ser diferente do que eu vi. Só que eu não sabia que a gente não faz aquilo que a gente simplesmente quer. A gente faz aquilo que a gente aprendeu. E eu não tinha referência de outra coisa, a não ser um relacionamento frustrado, um relacionamento de idas e voltas. E foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu tive vários relacionamentos que eu começava, terminava, começava, terminava. Eu cheguei até a viver um casamento. Eu tomei essa decisão de me casar na tentativa de consertar o desastre da minha vida amorosa. Porque em meios a relacionamentos frustrados, eu pensava comigo, se eu me casar, se eu der um passo a mais, tipo de uma responsabilidade a mais, tudo isso vai mudar. Foi a pior decisão que eu tomei. Porque eu não tinha noção do que realmente era um casamento. Da responsabilidade. Muitas das vezes eu tinha atitudes de solteiro dentro de um casamento. Cresci num lar destruído. Onde eu não tive uma representação de casamento feliz, nem um padrão de casamento duradouro. O meu pai era alcoólatra. E eu desde muito cedo já presenciava agressões físicas, agressões verbais, traições da parte do meu pai. E muitas mentiras dentro de casa. Então era aquele padrão de relacionamento que eu cresci tendo. E como eu tinha uma carência muito grande pelo meu pai, por ele ser alcoólatra, ele não dava atenção, as pessoas que chegavam até mim, falando que gostavam de mim, falavam palavras que eu queria ouvir, eu acreditava. E consequentemente eu entrava em muitos relacionamentos. Mas assim como nos relacionamentos do meu pai, sempre acabavam em frustração os meus também. Eu conheci o Wesley no trabalho. Nós já éramos colegas de trabalho. E aí após o rompimento do meu noivado, a gente começou a ter mais contato. E aí a gente começou a trocar as experiências, o que a gente tinha passado na nossa vida, e começamos a nos relacionar. Mais como uma fuga mesmo daqueles problemas, e daquela carga que a gente estava enfrentando. Só que era um relacionamento sem compromisso, sem responsabilidade, e que começou a gerar novos problemas. A gente começou a ter problemas com ciúme, mal entendido. Eu tinha muita insegurança. E além do complexo de inferioridade que eu tinha, eu acreditava que qualquer outra pessoa pudesse chegar a conversar com ele, e eu perderia. Eu ficaria sem ele. Pelo relacionamento dos meus pais, eu decidi que ia fazer diferente. E a cada frustração que eu ia tendo, eu não tinha aquele pensamento de não, peraí, vou analisar o que eu estou errando. Imagina, uma pessoa traumatizada com outra, então a gente não se ajudava, né? Você acredita que para um relacionamento assim, existe saída? Foi na Terapia do Amor que a gente decidiu nos dar uma chance de aprender e de continuar nas palestras, né? Porque desde o início que a gente chegou, a gente foi impactado por uma receita de uma transformação, de que era possível ser feliz na vida sentimental, na vida amorosa. Eu aprendi que o Wesley, ele não tinha culpa de tudo aquilo que eu tinha passado. Comecei cuidando de mim, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, reconstruí o meu eu. Eu entendi o que eu deveria fazer para mudar a história da minha vida mesmo, dos fracassos passados, né? e poder recomeçar a fazer tudo de novo. Hoje eu sou feliz porque eu encontrei a fonte que joou no coração Casamos na Terapia do Amor. Desde então que a gente começou a praticar, a gente foi entendendo as diferenças um do outro, a gente foi sabendo lidar melhor um com o outro, e conforme a gente foi curando os nossos traumas, a gente foi se relacionando melhor. Então a gente decidiu avançar mais aquele passo de nos casarmos, porque a gente viu que a gente tinha uma estrutura, a gente estava construindo uma coisa que era para a vida toda. Hoje eu tenho uma companheira que me escuta dentro de casa, a paz na nossa casa, né? A companheirismo. A Terapia do Amor foi o principal, foi o que nos ajudou, porque se não fosse a Terapia do Amor, hoje a gente não estaria junto, a gente não teria se casado. Você que tem sofrido no amor, você que tem passado problemas, tem vivido na dor da solidão, e você precisa de ajuda, você não pode ficar protelando. Você não está sofrendo ou deu errado a relação porque você nunca vai ser feliz, ou porque você não pode fazer alguém feliz. talvez você está convencida que nasceu para sofrer, que nunca vai ser feliz, que nunca vai conseguir ter o amor da sua vida. É isso que o mal quer. Quantas pessoas desistiram da pessoa amada, desistiram de si mesmas, da felicidade, porque elas já não tinham motivos para acreditar. São inverdades que, por vezes, destroem o futuro de uma pessoa. Você que quer a felicidade sentimental e amorosa, eu lhe aguardo nesta quinta-feira, na terapia do amor. Oito da noite, dez da manhã, e três da tarde, especialmente, eu convido as mulheres para estar conosco no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo cartel militar da Constituição. Você é o nosso convidado todo especial. Na tarde das mulheres sábias, três horas da tarde, ou, no outro horário, nesta quinta-feira, você vai descobrir o seu verdadeiro valor, você vai aprender a resolver os problemas que você tem enfrentado, e você vai dar a volta por cima nesta situação que você está vivendo. Você que tem derramado lágrimas, que tem sofrido, é a oportunidade que Deus está dando para você. Gratuitamente, você pode participar e receber a direção de Deus para a sua vida. Para mais informações, você pode nos contactar para o 218368008 e também o WhatsApp da Terapia do Amor, 910-369-122. 910-369-122. Chegamos ao término do programa, um forte abraço. Até a próxima. A Terapia do Amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas, ou através de um áudio, e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam, ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122.